Olá pessoal, estou aqui cortando os galhos de uma banana, de uma bananeira que eu colhi. Aliás, foi o meu vizinho que escolheu, estava comendo, ele só não cortou a bananeira. E aí eu estou cortando para aproveitar o talo dela para fazer a compostagem. Vamos tirar também todos os galhos que estão secos. Banana, estou carregando vocês aí, vou ajeitar aqui para vocês verem o manejo. Aqui ó, foi cortado o cacho de banana, ele tem que cortar essa bananeira aqui. Vamos tirar todos os galhos dela. E aí 4 1 2 2 2 2 2 3 5 5 E aí 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 E aí